Já tem muito tempo que eu não faço o giro da minha conta, falando um pouquinho sobre a minha conta, sobre as perspectivas da minha conta e sobre o que que eu melhorei da minha conta. E esse vai ser o tópico de hoje, quem sabe aí esperar vocês a utilizar algumas estratégias ou até mesmo pra vocês verem o que que eu estou fazendo com a minha conta. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo no canal do NEM, de Sanky Say Awakening, porque hoje vai ser conhecendo um pouquinho mais sobre a conta do NEM Play e o que que ele teve de novidades nessas últimas semanas aí, beleza? Já que eu devo ter umas duas, três semanas sem fazer o giro da conta, eu gostaria primeiro de compartilhar com vocês quem que eu upei, né? Giganto, que já tem vídeo lá no NEM CL e tal, o Giganto, infelizmente, não estou conseguindo testar ele tão efetivo porque eu gostaria de upar o skill dele, mas não vem Giganto Full de jeito nenhum, velho. E eu gostaria de ver o potencial de dano dele, tudo um, ele não tem dano, ele não cura, ele não faz nada. Então, quando o Giganto tiver mais bem upado, sai umas cópias dele e eu trago um vídeo já com o review do Giganto mais bonitinho, né? Mas, infelizmente, ele está só level 80 e é isso, né? Pra quem quiser ver o vídeo dele, eu vou deixar indicado nos cargos o primeiro vídeo que eu trouxe com o Giganto. Na verdade, tem dois vídeos, tanto do Rick Divino quanto do Giganto, né? As formações bem parecidas, já que eu fiz na mesma live esse corte que eu coloquei lá no NEM CL. Em seguida, eu upei a Taxi de Sereia, ainda não fiz a live dela, né? Eu estou querendo abrir meus cosmos, vou começar a abrir meus cosmos a esses dias e tentar pesquisar aí duplo speed, porque se ela não tiver muito speed, ela vai perder bastante efetividade. Já começando que ela já não é uma dos personagens mais rápidas do jogo. Aí eu quero ver como ela se comporta no meta, fazer uma live dela e depois trazer uma review aí do que eu achei de jogar com ela em uma live inteira, tá? Mas já está aí, seis estrelas, bonitinha, esperando somente Cosmar pra gente fazer a live, né? Como tem vários temas de live aqui no canal, aí, por enquanto, não estou com aquele hype todo, porque tem muitos temas de live aqui, não é o tanto de personagem que eu tenho pra fazer uma live dedicada. Inclusive, falando sobre live dedicada, deve ser a próxima live aí, eu upei meu rax, tá? Seis estrelas, falta ainda despertar. As suas armadoras estão na forja. No momento que eu estou gravando esse vídeo, faltam cinco dias pra eu despertar meu rax. Então, na semana seguinte a esse vídeo, eu farei uma live jogando com meu rax 1-2-1-2. Eu pretendo jogar com ele 1-2-1-2. E vamos ver o que vai acontecer com o rax flopadão desse jeito. Pode dar muita zica? Pode dar muita zica. Mas a gente vai ver o que acontece. E se perder, não faz mal. A gente não liga se perder, né? O importante é o entretenimento com vocês vendo eu apanhando no PVP. Eu despertei também o meu araxi, que ele está 1-2-2. Não pretendo gastar livros nele no momento. No dia que eu ficar com bastante estoque de gemas avançadas, eu pretendo fazer umas trocas de volume de habilidade dele, né? Que vai ficar bem mais econômico. Eu não pretendo gastar livro azul nele, não. Eu gastei um livro azul só, só pra brincar mesmo. O dano dele fica bem ruim com essa passiva aqui nível 2, porque é uma diferença bem grande, aumentar 18% pra 108%, né? Então, ele praticamente, na rodada 2, que você vê aí o araxi dando aí os três tapas, ele permanece com aquele dano na terceira, quarta, quinta, sexta rodada. E pra quem enfrenta o araxi que sabe que, tipo, na rodada 4, rodada 5, se o araxi que dá três ataques, ele limpa o oponente inteiro, né? Já que ele vai dar, tipo, como se fosse seis ataques, com o dobro do dano que ele vai ter. É muita coisa que ele perde se você não upar essa passiva dele aqui, mais do que esse dano aqui. Enfim, o araxi que, por enquanto, ele vai ficar engavetado. Às vezes dá pra jogar com ele, né? Pra brincar mesmo, mas ele perde bastante potencial com essa passiva dele não bufada, né? Não aumentada, melhor dizendo. Esses foram os meus novos seis estrelas da minha cota, mas eu upei dois cinco estrelas aí. Um eu fiz pra brincar, né? Que seria aqui a armadura dos mortos. Eu fiz uma live que eu apanhei pra caramba, ela errava pra caramba também. Tá aqui, ó. Upei sétimo sentido, oitavo sentido, tudo. E tá aí. Quem sabe eu faço uma nova live com ele também. Eu fiz pra brincar, pra engolir o Thanatos, mas eu pretendo fazer de novo isso pra brincar alguma vez em live com vocês com a armadura. Mas só pra diversão mesmo que eu upei a armadura. Agora, outro que tá cinco estrelas e quem sabe um dia vira seis estrelas é o Kaaza, tá? Mas a minha estratégia de o Kaaza é referente ao ataque da legião. Porque o Titã, ele usa um Seiya de Pegasus. Eu copio o Seiya de Pegasus com o Kaaza e uso o meu Seiya de Pegasus no boss de dimensão, né? Eu já tenho meus três times de ataque da legião lá no NCL. Se você quiser ver, eu vou deixar linkada a playlist de PVE lá do NCL, que são poucos vídeos. E você poderá conferir os três chefes de ataque da legião lá, que são um vídeo pra cada chefe, tá certo? E vocês vão ver que no Titã lá, eu uso o Seiya no Titã e eu substituí pelo nosso amigo Kaaza. E é isso aí, eu uso o Kaaza atualmente pra isso. Faltou uma peça pra despertar a armadura dele quando vir pronta. Eu passei pra seis estrelas e fazemos aí alguma live do Kaaza no canal. Mas no momento, é isso que nós temos pro Kaaza. Isso foi referente a todos os personagens que eu upei. Agora vamos fazer um pouquinho de personagens que mudaram as minhas perspectivas. depois que eu peguei eles, comecei a testar, que vocês poderão entrar em reflexão depois de eu mencionar isso também. Mas antes que eu fale, não esqueça de deixar o meu lado pro canal, deixando seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Eu fiz duas lives. Uma live foi do Ayakos, né? Que eu, no dia que lançou o banner dele, né? Desses seis personagens aí. E, cara, eu não gostei do Ayakos. Mas aí eu fiz um vídeo, né? Eu fiz um name cast, né? O primeiro podcast aqui do canal, que deve chegar aí esse fim de semana, provavelmente. Com o Cox do BR, que é o responsável pela dublagem do jogo, aqui na versão do servidor global, né? BR, podemos dizer assim. Se você já tá vendo esse vídeo depois que ele foi postado, se eu tiver lembrado, eu deixarei nos comentários fixados ou nos caques, beleza? Mas vamos voltar aqui falando do Ayakos. E conversando com o Cox, o Cox falou que deixou ele bem upado, deixou essa skill aqui nível 5, eu usei ele com o XMM. E eu falei com ele, não é muito melhor você deixar um duplo turno com o Gek, como a Sacerdotisa, por exemplo, que vai neutralizar dois personagens, ao invés de neutralizar um personagem com o voo da Garuda. Aí ele falou, é, pensando desse lado, sim, é mais interessante, porém tem vezes que eu elimino alguém com o voo da Garuda. E aí eu pensei, é, eu não consigo eliminar ninguém porque 350% de dano não é um dano tão legal comparado a 520% de dano, né? Talvez com 3 voos da Garuda você já eliminou alguém com o Ayakos. E aí eu mudei a minha perspectiva, o Ayakos, ele se torna um personagem talvez mais interessante, porém ele vai ter que ter uma skill bem upada, né? Então se você tá pensando em jogar com o Ayakos e você não está disposto a investir bastante livro nele, talvez ele seja um personagem não tão efetivo e talvez você não goste tanto dele igual eu não estou gostando. E se você tem um Ayakos aí bem upado, talvez você goste da versão do Cox, né? Porque o Cox tem aí uma versão dele bem upada e a perspectiva dele é totalmente diferente da minha. Eu tinha citado isso quando eu fiz a review dele antes de ser lançado aqui no servidor global, que eu falei um resuminho do que eu achava do Lune, Faraó e do Ayakos. Eu falei, ó, o Ayakos vai ser um personagem interessante somente bem upado. Realmente, mesmo o mediano, né, que aqui ele é full 3, ele não é tão interessante assim. Ele cancela o Hades, né, o contrato, ele atrasa aí o Thanatos, mas não, nem sempre você enfrenta esses personagens. Eu ainda acho ele ruim na minha conta, mas talvez eu acharia ele melhor se ele tivesse aí mais bem upado, né? Então, uma perspectiva que mudou minha aí e gostaria de compartilhar com vocês. E também eu fiz a live do Yoga Divino. E o Yoga Divino, eu realmente, mesmo eu achando ele o segundo melhor controle, inclusive já tem a tier list de controle aqui do canal, se você quiser ver a tier list de controle, vou deixar meus cards. Ele ficou em segundo lugar perdendo para o chakra de virgem. Porém, eu estou utilizando muito mais o Yoga Divino do que o chakra de virgem devido a um único detalhe, custo de energia. Cara, às vezes você faz uma contagem de gerenciamento de energia que o chakra de virgem não roda no time, que o Yoga vai rodar porque 2 alguém ficaria sem jogar no time e o Yoga faz com que todo mundo jogue. Por exemplo, esse time eu vou ter 3 de energia para usar o Yoga Divino, a June e o Lune e fica aí o Shun MM e o Axel sem jogar. E depois a gente vai fazer esse mesmo esquema, o Shun MM ainda fica sem jogar para condições ativas e sua cura. O Shun MM fica mesmo para tancar o cano aqui nesse time. E aí é a partir da terceira rodada que dá para jogar aí todo mundo. E se eu usasse o chakra de virgem, eu teria que neutralizar duas jogadas. Tanto ele ficaria na jogada do Yoga Divino, mas eu teria que neutralizar uma jogada ou da June ou do Lune. Então o Yoga Divino, pela redução de pontos de energia dele, ele fica mais viável em várias formações. Mesmo a chave de virgem tendo um controle muito mais foda, de múltiplos alvos, e o Yoga Divino fica muito mais versátil e incluí-lo na formação por custar 1 de energia a menos. Atualmente nesse bando eu estou dando 10 tiros diários, né? Eu até troquei aqui para ver se eu coleto alguns fragmentos, até mesmo do Rags, que eu vou precisar aí de 15 fragmentos dele para despertar que a galera não está doando uma legião, gente. Ninguém quer doar fragmentos do Rags. Eu vou precisar coletar 15 fragmentos do Rags para eu despertar a armadura dele. E quem sabe eu tenha a sorte de pegar algum desses três aqui. Mas esse aí não seria o foco. Eu estou dando 60 tiros aqui na semana para eu não prejudicar totalmente as minhas gemas avançadas, porque eu tenho um pouquinho mais de 600 gemas para eu pegar o Shion de Sapures. Então as minhas gemas já estão aí para o Shion de Sapures. Caso ele venha aí com 400 gemas ou vai sobrar uns 300, eu acredito, na semana dele, no final, e eu possa correr atrás para tentar rodar o gatinho com 500 ou 660, mês que vem se flopar nas evocações do Shion de Sapures e eu não ficar tão prejudicado no gatinho da fortuna. E agora eu vou falar um pouquinho de despertar a armadura na minha cota, nas minhas perspectivas e o que eu pretendo fazer de despertar a armadura na minha cota. Mas antes eu gostaria de reforçar um vídeo que o nosso parceiro do canal BoxSat fez uma entrevista comigo. Se vocês quiserem ver essa entrevista, vou deixar nos cards e no comentário fixado também. Acessem lá o canal dele, caso vocês não conheçam. Gostaria de ver também o meu bate-papo, uma entrevista respondendo aí perguntas bem aleatórias que ele selecionou para mim. Ver um vídeo onde eu participo bem diferente do tradicional, colar no canal do BoxSat para você ter mais um bônus comigo também, beleza? Agora falando sobre despertar a armadura. É, referente a poeira, eu tenho o suficiente para pegar duas, três peças do Poseidon, tá? Que é 6 mil, eu tenho que converter em poeira divina, né? E tal, e aqui eu tenho mais 200, então eu tenho aproximadamente três peças aí do Poseidon, mais uma garantida. Eu tenho que correr atrás ainda para pegar as duas últimas pendentes. Eu ainda não abri o baú no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tá aqui seis armaduras do Poseidon para eu abrir, né? Mas eu estou esperando ver se parece algum evento, sei lá. E devido a isso, eu vou ter que esquipar vários personagens que eu gostaria de upar, inclusive, alguns que vão vir aí para o servidor global. Referente ao Ser Divino, Wicked Divino, Radamantes e Krishna. Desses quatro que estão por vir, eu gostaria do Krishna e do Radamantes. Porque o Krishna vai dar uma mecânica bem diferente, eu não sei o que tão efetivo ele vai ser no meta do PVP, já que a gente nem vê ele no PVP. Mas gostaria de ver a efetividade do debuff dele, se faz alguma diferença ou não. E é isso, né? O Krishna eu acho que é mais empolgação mesmo. Vamos ver como é que vai ser, já que o Xion, por exemplo, eu vou dar uma esquipada nele no momento. E referente ao Radamantes, eu acho que vai ser uma excelente opção. Lembrando que todos esses que estão para vir, eu acho que fica como Tier 2 e Tier 3, tá? Nenhum vai se tornar metagame que você tenha que ter prioritariamente na sua conta. Caso você tenha interesse, link nos cards de tier list do servidor global de Despertar Armadura, caso você gostaria de ver mais ou menos a opinião da galera que eu fiz em live a tier list, beleza? E lá você vai conhecer todos os tier 1, inclusive o Poseidon, eu colocaria ele como tier 2 também. E a maioria desses outros personagens, simbomim, tier 2 e tier 3. Mas o Radamantes, ele vai ter um diferencial. E personagens de custo zero são personagens que você tem que ter bastante atenção, porque são eles que fazem com que você tenha uma sinergia de gerenciamento, de energia bem melhor na sua formação. Então, às vezes, será mais interessante você colocar um Radamantes custo zero na sua formação do que um Saga de Gêmeos, do que uma Iória, do que um Shura, do que um Xion. Então, fica ligado aí nessa versatilidade do Radamantes. Ele seria o atacante que eu estou mais empolgado para conseguir do Despertar Armadura, que já foram anunciados. Então é isso, cabelos amazones, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a parte do Giro da Conta. Comenta aí o que vocês gostariam mais de ouvir sobre o Giro da Conta para eu trazer como temática também nos próximos vídeos dessa série. Não esqueça de conferir os vídeos linkados nos cards, nos comentários fixados também. E, claro, tem esses aí na tela. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!